O lançamento do selo digital nos cartórios extrajudiciais do Rio Grande do Norte é o nosso destaque de hoje. O TJRN Notícias está no ar. A ferramenta que substitui o selo físico foi implementada oficialmente nos cartórios do Rio Grande do Norte pelo Tribunal de Justiça Putiguar. Consiste em um código alfanumérico e um código de barras impressos diretamente no papel. A tecnologia permite que o documento possa ser identificado de maneira mais fácil e segura, por meio da leitura do código ou de uma ferramenta no próprio site da corrigidoria, usada para conferir a autenticidade de documentos. O selo é mais um requisito de segurança, o selo digital, que está sendo agregado à atividade de notários e registradores do Rio Grande do Norte e no Brasil como um todo. O projeto piloto foi implantado na cidade de Monte Alegre e no cartório de Igapó, em Natal. Estamos em parceria com a corrigidoria de justiça, implantando hoje nos cartórios aqui de Igapó e de Montalegre o selo digital, num plano de ação de fazermos isso em todos os cartórios judiciais do Estado. Traz, essencialmente, para a população a segurança, segurança jurídica naquilo, na obtenção da certificação do documento que ele obtém junto ao cartório extrajudicial, no oficial de registro. A implantação de um sistema informatizado para gerenciar os dados da população carcerária do Rio Grande do Norte foi o principal assunto da entrevista do programa Justiça em Você desta semana. Confira então um trechinho da conversa com o convidado, o juiz Henrique Baltazar. Bom, as melhorias são várias. Primeiro, segurança. Você tem informações mais seguras, você não tem interferência humana na hora de fazer cálculo. As pessoas erram quando vão usar uma calculadora, quando vão fazer cálculo. Segundo, a segurança de não haver extravios de processo. Aí é a terceira vantagem, a rapidez. O advogado, o juiz, o promotor, o próprio apenado, vão ter acesso online, acesso a todo o tempo, né? Tempo real, como a gente diz, de tudo, de todos os processos. Sem necessidade de se deslocar até o fórum. Não vai mais ao fórum, em sua casa você examina, você imprima alguma coisa que você precisar, você já sabe calcular quando é que o seu cliente, ou quando aquele seu familiar vai ter algum benefício. O programa tem um sistema de alerta que o juiz é alertado quando alguém tem direito a algum benefício, quando alguma coisa está passando do prazo, quando algo deveria ter acontecido e não aconteceu. A entrevista completa com o coordenador estadual do Sistema Eletrônico de Execução Unificado, o juiz Henrique Baltazar, você confere no programa Justiça e Você desta semana. A produção é da Secretaria de Comunicação Social do Poder Judiciário Potiguar. O programa é exibido em rede nacional pela TV Justiça e também em diversas emissoras do Rio Grande do Norte. As edições, bem como todas as produções audiovisuais do TJRN, estão disponíveis no site do Tribunal Sessão Rádio e TV. Acompanhe agora os outros fatos que marcaram a semana no Judiciário Potiguar. Por maioria de votos, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte suspendeu a cobrança da taxa de incêndio do Corpo de Bombeiros. A taxa seria paga pelos proprietários de veículos no Estado. A decisão foi confirmada durante sessão do pleno. A cobrança da taxa acontece no momento do pagamento do IPVA 2019. e visa custear a prevenção e combate a incêndios, busca e salvamento em imóveis localizados em todo o Rio Grande do Norte. A Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, CE Mulher, deu início à programação da Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa, com abordagem e entrega de material impresso no Complexo Judiciário e no centro da cidade de Natal. A ação contou com uma unidade móvel para atendimento e informações. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte realizou diversas ações em alusão ao Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 de março. Foram montados espaços de beleza e interação, e as servidoras da instituição tiveram a oportunidade de assistir palestras sobre o gerenciamento das emoções e autoestima por meio dos cuidados diários. O TJRN Notícias fica por aqui. Para continuar bem informado, acesse qualquer um dos nossos canais na internet. Até a próxima!